Boa tarde, senhoras e senhores! Aí, molecada, o negócio é o seguinte, mostrar um pouquinho pra vocês aqui... Não, curtiram o meu microfone, né, mano? Microfone de lapela? Acabei de comprar o microfone ali. Então, o negócio é o seguinte... É... Eu vim aqui, cara, nesse lugar aqui, só pra mostrar um pouquinho que Santana de Pernambra tem uma espécie de beco do Batman também, cara. Uns grafitão muito louco aí atrás de mim, né, velho? E... Mas, na verdade, é... Eu vim aqui não só pra mostrar os grafites, olha esse aqui, ó. Esse aqui eu acho fantástico, esse eu acho bem louco. Mas não foi só pra mostrar o grafite, não foi só pra mostrar... Fazer uma imagem legal da minha moto perto dos grafites e nem nada. É... Eu vim aqui principalmente, cara, pra contar uma novidade aí pra vocês. Alguns de vocês viram que ontem eu coloquei lá no Facebook que eu tinha exatamente... Estava completando exatamente uma hora de vida, né? E... Estavam preocupados e tudo mais. O pessoal ficou meio que sem saber. Eu falei, pô, Durão! É... O que que aconteceu, cara? Você passou por uma situação de quase morte e não sei o quê e tal. E a verdade, cara, é que... Eu não passei uma situação de quase morte ontem. Muito pelo contrário, na verdade, ontem eu morri. Eu verdadeiramente, eu morri. Morri. Mas... Morri e renasci em uma fração de segundos. E você deve estar se perguntando... Durão, você tá louco? E eu explico, cara. Deixa eu... Deixa eu sentar um pouquinho aqui. Então, assim, eu explico. Eu não tô louco, cara. Eu... Eu nunca estive, na verdade, melhor. Nunca estive tão bem. E... Essa parada aqui que eu tô falando pra vocês é o seguinte. Na Bíblia, se não me falha a memória, no livro de João, diz que... No livro de João, acho que 16, fala sobre o batismo de Jesus, quando Jesus pediu lá pro apóstolo batizar ele. E... E na Bíblia fala o seguinte. Que você tem que renascer nas águas e no Espírito. Pra poder herdar o reino dos céus. E ontem, eu... Eu nasci pro mundo. Ou melhor, ontem eu morri pro mundo. E nasci nas águas. Então, assim, ontem eu me batizei na igreja. Na verdade, eu não queria nem ir pra igreja. Eu não tava nem um pouco afim de ir pra igreja ontem. Não era um culto comum. Era um encontro de casais. Era um culto de casais. E... Eu já tava esperando a minha esposa. Pra gente vir na igreja e tal. E daí a minha esposa chegou e a gente veio pra igreja. Eu nem tava afim, cara, de vir. Mas daí eu vim e... E assim, o culto, Deus falou muito comigo. E não só comigo, quanto com a pastora que tava ministrando o culto. E ela virou pra mim e falou, meu, você é batizado? Eu falei, não sou. Você quer se batizar agora? Eu falei, quero. E ela virou, a gente... E daí ela foi lá, me batizou e tudo. Fomos lá, arrumamos tudo que tinha pra arrumar na hora. Fomos lá numa espécie, numa piscina que eles têm. Que é uma espécie de tanque batismal. E... E eu me batizei. Então, assim, eu morri pro mundo. E eu renasci nas águas. Então, não precisa ficar... Ninguém precisa ficar preocupado comigo, nem nada. Porque, assim, eu não passei por uma situação de quase morte. A verdade é que eu, assim, eu morri pro mundo. E agora eu renasci nas águas. E... Enfim. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que... Acho que eu nunca me senti tão bem. Sabe? Você tira do seu corpo um fardo, cara. E... E realmente me senti muito bem. Até o esposo dessa pastora, né? Que é um outro pastor. Ele comentou comigo, assim, também. Ele falou, cara, você vai ver que você vai dormir muito bem. Realmente eu dormi bem. Dormi leve. E... E, cara, foi muito legal. E... E daí, assim, eu acho que alguns de vocês devem estar se perguntando. E agora, Drone? Você vai virar um fanático religioso? O seu canal vai virar um canal religioso e tudo mais? Só vai falar de Deus o tempo todo? Não, cara. Então, assim, ninguém precisa se preocupar que eu vou ser o mesmo. O Cleberson Drone continua o mesmo. O meu canal vai continuar sendo do mesmo jeito. Então, assim, eu já evitava palavrões. Eu vou evitar mais ainda os palavrões. A diferença é que, assim, vocês vão ouvir falar de Deus no meu canal um pouco mais do que antes. Talvez. Porque todo mundo sabe que eu sempre falei. Então, não muda muita coisa. É... Mas, enfim. Então, esse vídeo só foi pra comentar isso, né, meu? Pra falar do meu batismo, do meu renascimento. Agora eu só preciso renascer em espírito. Mas a parte das águas já foi. Então, só foi pra comentar sobre isso. Pra testar também aqui esse suporte, esse bastão de GoPro que o Gustavo... O Gustavo que era o Gustavo da XJ e agora o Gustavo da Rayabusa. O Gustavo me emprestou o bastão pra gente levar amanhã no rolê da 26 da Norte. Eu comprei esse microfone aqui também pra poder fazer uma paradinha lá. Então, assim, vocês vão ter umas surpresinhas. A gente vai fazer uns vídeos diferentes lá no rolê. Então, o vídeo só foi pra falar mesmo sobre isso. Fazer o teste aqui do microfone. E pra dizer também pra vocês, cara, que... Ah, tá aí. Além de mostrar, né, meus grafites e tudo mais. Então, dizer pra vocês que, assim... O nome dessa rua é Rua Copacabana. E amanhã, a partir das 8 horas, eu estarei ali, ó. Naquele local ali. Igreja Renascer. E... Então, fica o convite, cara. Pra vocês aí. Rua Copacabana, número 238. Essa é a última semana que a igreja vai ficar aqui. Nós vamos mudar de lugar. Nós vamos pra outro lugar. Que fica bem mais perto do meu serviço. Pra mim, vai ficar excelente. Mas, enfim, amanhã, então, 8 horas da noite, eu estarei aqui no culto. Domingão, depois do rolê da 26 da Norte. Não sei que horas que eu vou chegar. Mas, provavelmente, é chegar em casa, tomar um banho e correr pra cá. Enfim, então... Estão todos aí, o pessoal de Santana de Parnaíba, Barueri, Tapevi, região, o pessoal que estiver aqui perto. O pessoal que quiser vir, não pra conhecer o Cleberson, mas pra ouvir uma palavra de Deus, né, cara? Que é sempre bom. Se alguém quiser, cara, as portas da igreja estão abertas pra todo mundo. Entendeu? Então, vem do jeito que você está. Tá ligado? Que, meu... Quem pior do que eu? Quem mais pecador do que eu? E Deus falou comigo e me batizou ontem. Então, é isso aí. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Então, me despedindo de vocês aí, com essa imagem da Verdinha, no meio dos grafites. Deixa eu pegar. Cara, eu quero me despedir de vocês perto desse grafite aqui, porque esse aqui eu acho muito louco. Esse grafite aqui eu acho, talvez, um dos mais bonitos, cara, daqui dessa parede. Esse e o do leão com o violino lá. Enfim, então é isso aí. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Amanhã, rolê da 26 da Norte. A partir das 14 horas, nós estaremos saindo lá de Sampa lá. Fazendo aquela bagunça saudável lá em São Paulo. Então, é isso aí. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.